E aí que você é um vagabundo José, você não gosta de friozinho? Não, pô, já... Cozinho molhado Olha o que o vagabundo do Rafael fez aqui, ó Eu fiz, né? Deixar lá no meio aqui, ó E deita aparecendo um mudo assim, ó O cara sentou Tá todo babado, ó Sentou na própria garrafa dele Sentou Fiz enfiar a garrafa no cu e a boca do rosto dele Aí, ó A cubelinha A cubelinha Brincadeira, ele ainda tá duas horas me filmando ainda Esse foi o dedo aqui que foi chipado, ó Caralho Esse seu dedo foi chipado na zona 9 Olha o drone bravo Ah, não dá pra mim